Olá, eu sou o Rodrigo, vamos fazer uma aposta agora de quem ganha, quem mata mais no Battlefield 4 eu vou ganhar porque eu sou muito melhor que ele, então vamos lá, vou dar o início para ele aqui, para ele escolher a arma dele, vamos lá, vai lá, escolhe logo a sua vai lá, olha lá O que é isso? Você matou dois e eu vou começar a jogar fora. Eu comecei batando um, não é? Você tá dois e eu tô zero. Pra frente. É? É. Cíc! Boa gente. Meu pai tá me caminando. Cíc! Cíc! Que isso cara? O cara não correu três de life! O que é isso? . 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 Não é melhor recarregar? Tomou! Ah, é 5? Dá 5? 6 a 30 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.